De volta, agora aqui pela Difusora FM, claro, e já recebendo perguntas do pessoal para tirar dúvidas aqui sobre imposto de renda. A doutora Lígia esteve hoje fazendo uma palavra da hora, fazendo spoiler, mas a gente adora coisa americana. Então ela fez um pedacinho da história, mas hoje ela veio aqui, nós vamos agora até o final do programa tirando dúvidas sobre imposto de renda. Agora, antes de mais nada, doutora Lígia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ela já é parceira praticamente aqui no Sistema Difusora, tirando essas dúvidas. Vou começar com a minha. O que há de novo? Porque tem aí manchetes dizendo, ah, tem novidades no imposto de renda. Qual a novidade? Bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, Robson, bom dia, Júnior Albuquerque, que também está aqui no estúdio conosco. É, hoje nós estamos aqui com uma... Bom dia. Bom dia a todo o Maranhão e as 117 outras cidades que recebem aí a sua voz todas as manhãs. É um privilégio estar aqui com você e com seus ouvintes. Bem, Robson, todo ano a Receita Federal ela lança alguma novidade boa, né? E sempre para facilitar a vida dela, claro, óbvio, né? Esse ano foi o PIX, tanto para você pagar suas cotas de imposto de renda, quanto para você receber. Ah, pode pagar com o PIX também? Perfeitamente. A Receita ela sempre se moderniza, né? E essa foi uma das funcionalidades que todo mundo usa, né? Então, por que a Receita Federal não usar também? O acesso pelo GovBR também, você pode baixar o aplicativo. Então, de onde você tem rendimentos tributáveis, muitas informações vão vir automaticamente, né? Então, você consegue já visualizar ali de uma forma antecipada esse teu imposto, né? Essa tua declaração pré-preenchida, que é assim que é chamada, né? Muitos serviços também foram ampliados com o GovBR, então é aquele acessozinho que você tem com o seu CPF, sua senha ou com o certificado digital. Então, dependendo do nível de segurança que você tenha com o acesso do GovBR, você já consegue acessar muitos serviços pelo aplicativo do Imposto de Renda. É, eu tenho o meu, já vi isso, eu tenho o meu é prata, tudo. Porque existem bronze, prata e ouro. Existem motivos, é interessante isso. Exatamente, se você tem um certificado digital, tua conta já vai para ouro, né? Então, quando você fizer o acesso pelo certificado digital, você já vai ficar com a conta ouro e praticamente todos os serviços vão estar disponibilizados para você. Interessante. Um ouvinte aqui, ela é de aplicativo, Edilene é de aplicativo e já ficou perguntando. O de aplicativo também, o motorista de aplicativo vai fazer essa declaração? Edilene, todo rendimento, ele é tributável, tá? Todo rendimento, ele é tributável. E aí, alguns entram na categoria que exige aquela... A gente hoje tem uma tabela, né? Então, você vê o limite de isenção, você soma todos os seus rendimentos e se ele estiver dentro daquele limite para não se pagar imposto, você pode optar por não enviar, tá? Enviar ou não o imposto de renda não significa que você tenha ou não alguma coisa a pagar ou a recolher. O imposto de renda pessoa física, ela é uma prestação de contas com a Receita Federal. Então, lá você informa tudo que você recebeu, de onde você recebeu, sendo de pessoa jurídica ou de pessoa física, rendimento de aluguéis, o que for possível você declarar, o que você quiser declarar. Algumas fontes realmente não são obrigatórias. Entretanto, é interessante você fazer essa copilação de bens, direitos e declarar, né? É uma comprovação de renda. Então, a gente vai abrir uma conta no banco. É a segunda coisa que eles pedem, depois da documentação pessoal, né? Isso é o imposto de renda. Pra quê? Pra ele já ver tudo que você tem, que você possui, né? Que no imposto de renda você declara tudo. Todos os seus bens, todas as suas dívidas. Então, você já tem a noção, né? Já vê toda a vida do teu possível cliente, né? Daquele banco e ele já oferece, de repente, qualquer benefício, né? Qualquer serviço daquele banco pra você. O uso, por exemplo, eu uso, eu fui ao dentista. Quem foi ao dentista, quem sempre vai? Qual é a orientação de contadores em relação a isso? Eu vou ao dentista, pedir sempre nota importante pra declarar também, por exemplo? Sim, é importante. Ou qualquer outro atendimento na área médica. Exatamente, qualquer atendimento na área médica, inclusive, né? Todos esses serviços relacionados à saúde, à medicina, eles são rendimentos que são dedutíveis, né? E aí você coloca essa informação no imposto de renda, do profissional que lhe atendeu, né? Nome, CPF, valor. É a informação básica. Então, receba uma nota fiscal. Você sempre deve pedir ao seu médico, ou a um consultório, uma clínica. Eu tô vendo aqui, a Clarice tá pedindo aqui, por exemplo, ela tem um financiamento de casa. Como é que fica a história de financiamento? Eu tenho financiamento, eu vou declarar também? Como é que eu faço isso? Exatamente. Se você fez a aquisição de um bem, pode ser uma casa, um carro, qualquer bem que seja possível. Comprar, você declara como um bem. E essa parte dos empréstimos e financiamentos, você declara em dívidas e ônibus reais, né? Então, são duas informações que você vai colocar. Do bem que você adquiriu, ah, comprei uma casa na Caixa Econômica. Financiei 100%. Comprei 100 mil, financiei lá 100 mil. Você vai declarar no campo de bens e direitos essa casa, o valor de aquisição dela, 100 mil. E lá em dívidas e ônibus reais, você vai colocar a informação do empréstimo, o número do contrato e o valor do início do débito e do final do ano. Sempre do início do ano e do final do ano. E o que foi pago naquele ano, referente àquelas prestações. Ah, eu tenho que somar essas prestações uma a uma? Não precisa. Se você entra lá no site do seu banco, tem lá informe de rendimentos. Ele vai lhe dar essa posição consolidada de tudo. De tudo que você tem. De conta corrente, de conta poupança, de aplicação financeira. Então, é um mega resumo que aquele banco que você tem um relacionamento, tem um serviço, vai te fornecer. Por exemplo, se você tem um título de capitalização ou as previdências que muitos bancos utilizam, muita gente paga a previdência e isso tem que ser também declarado? Sim, deve, deve ser declarado. É um bem que você tem, é um rendimento. E em cima dessa aplicação financeira, ele tem uma coisa chamada rendimento. E você deve declarar também que dentro desse rendimento tem uma retenção de imposto de renda. Então, isso ele já soma para um caso de restituição também. O banco oferece isso, quer dizer, os bancos oferecem esse tipo de informação. Lá no serviço do Internet Banking, tem um serviço chamado Informe de Rendimentos. Aí você seleciona o ano, vai selecionar o ano de 2021 e vai tirar. Se você tem dois, três, quatro, cinco bancos, você vai tirar de cada banco e dar para o seu contador. Eu tinha uma pergunta que me chegou ontem aqui, por exemplo. Tem um casal, aí o marido, por exemplo, está fazendo a declaração e a mulher, por exemplo, ele vai... Quando é que ele pode declarar ela como dependente ou não declarar? Existe algum caso? Olha, primeiro a gente tem que fazer o estudo. Se eles dois têm rendimento, se vai valer a pena ela entrar na declaração dele, porque daí se ela tem rendimento, o rendimento dela de dependente tem que entrar também. Então pode ser que de repente não seja vantajoso essa mulher, essa esposa ou marido entrar junto com a declaração. Eu tiro pelo meu esposo, né? Então não é vantagem a gente fazer uma declaração em conjunto, nós dois, e colocarmos tudo aquilo que a gente tem. Porque a nossa alíquota de tributação vai lá para cima. Então eu tenho um filho, ele vai entrar em quem tem uma faixa maior de rendimento ou de despesa para ser declarada. E a dele eu faço em separada. Então foi um estudo que nós fizemos, né? Então cada um é casado, sim. Informa lá que você tem um cônjuge ou um companheiro, entretanto não entra como dependente um do outro. Uma despesa de um não é dedutivo dentro da outra. Então você faz a sua declaração em separada. Se você tem um rendimento relevante, alto, mas se o teu companheiro não tem rendimento, aí claro, sim, com certeza você deve colocar ele no teu campo de dependência do Imposto de Renda. Nós estamos conversando com a doutora Lígia, que é presidente do Conselho de Contabilidade do Maranhão. E tirando dúvidas, eu tive muitas perguntas, foram colocadas ontem, já fiz aqui. Eu já passei algumas, mas logicamente que a própria doutora Lígia tem outras coisas para falar para você. Então eu vou aqui aguardar outros pedidos aqui de perguntas aqui para você. Enquanto isso, eu posso ir falando algumas das outras novidades, né? Pois não. A mais importante, eu acredito que é essa do Pix, é a questão do Carnê-Leão também, a parte dos autônomos, né? Os autônomos, eles têm a opção de fazer todo mês aquela sua apuração, já colocar suas receitas e despesas. Por exemplo, no caso de um médico, que ele atua como pessoa física, né? Então os recibos que ele vai emitindo para aquele cliente, ou nota fiscal, ele já vai colocando. É como se fosse uma pequena contabilidade, né? Uma pequena contabilidade, um pequeno sistema de contabilidade. Toda essa informação que ele faz dentro do Carnê-Leão, ele pode já importar direto para a declaração do Imposto de Renda. Então é um trabalho só que ele vai ter. Então ele não vai ter dois trabalhos. Preencher dentro do sistema do Carnê-Leão e importar para o Imposto de Renda. Bens e Direitos, uma novidade importante é exigido agora o Renavan quando você informa que tem um veículo. Antigamente o sistema não te pedia isso, né? Um veículo, aí você botava a descrição do veículo e os valores dele e passava tranquilamente. Agora não é obrigatório a gente colocar o Renavan. Uma coisa importante que às vezes as pessoas esquecem de colocar, são as embarcações e aeronaves. Como eles não têm um registro, né? Uma placa, um Renavan. Às vezes não lembra de botar, eu acho que não existe essa obrigatoriedade. Mas sim, eles devem ser declarados, tá? Como um seu bem. Bem, eu já falei aquela questão do acesso ao ECAC, que é o portal de serviços da Receita Federal, que ela já pode ser acessada com o GOV-BR, falei no início, né? Os dependentes. É obrigatório todo dependente informar o CPF. Então, é um bebê recém-nascido, não importa, ele já vai ter que ter o CPF na declaração para ele entrar como dependente de você. Aí, o aplicativo do bem-forço de renda também, para quem, dependendo de ter um nível de segurança, vai ter mais acesso a mais serviços. É a restituição via PIX, né? Já falei também. E a questão do alimentando também. É... a gente tem um campo de alimentando que são para quem? Para quem paga pensão alimentícia e para quem recebe pensão alimentícia, né? De um filho, de um dependente ou do próprio titular, tá? Doutora, a senhora falou há pouco, me permita, sobre essa questão de quem tem veículos, né? De quem tem carros, que a partir de agora precisa registrar o RENAVAN, que é o número de registro do veículo automotor. No caso dos veículos que tem, por exemplo, alienação fiduciária. Vamos lá trazer aqui à luz um exemplo. Uma pessoa que foi a uma loja, né? A uma concessionária e adquiriu o carro, deu uma pequenina entrada, né? E o carro ficou alienado ao banco, ao banco financiador do veículo. Mesmo assim, conta com propriedade, tendo o valor total do bem ainda do banco, já que ele está devendo toda a alienação fiduciária. Com certeza, segue a mesma lógica do imóvel, né? Aquele bem é seu. Entretanto, a forma que ele está sendo pago, ele vai entrar lá na outra abinha que tem dentro do imposto de renda de dívidas em 11 reais. Aí você pega o seu informe de rendimentos lá daquela agenda, daquele banco, daquele concessionário que for onde você financiou. E vai colocar também a posição consolidada desse débito. Então, isso aí serve de quê, Robson e Júnior? Se eu comprei essa casa, entretanto, ela foi financiada. Eu não comprei ela à vista, né? Ou então, foi de repente uma transação que se você pegar o histórico, você não tinha rendimento para comprar ela à vista, né? Então, é o lastro, né? É o lastro. Eu comprei, eu tenho aquele bem, entretanto, eu tenho um financiamento paralelo. Então, é a evolução patrimonial. Eu tenho 500 mil em patrimônio. Eu evoluí um milhão. É meio difícil, né? Se você não tem um rendimento ali tributável dentro do imposto de renda, você comprovar. Eu tenho 500 mil de rendimento, mas eu tenho um débito paralelo de 400 mil também, né? Que está sendo liquidado aí, Ana Ana. O detalhe dessa minha pergunta foi relacionado a uma prática que os bancos e as financeiras estão utilizando muito hoje, principalmente nesse sistema de compliance, né? Que é o Open Finance, que o banco consulta um outro banco, que você já é cliente, para saber se te dá algum aporte financeiro. Então, os bancos estão transitando aí com essa comunicação e precisa da autorização do banco matriz, da qual você tem a conta, para saber se opera ou não uma negociação com você. A partir disso, se eu compro uma casa ou um automóvel financiado e paguei só uma pequena parcela como entrada, que é o que cabe no meu orçamento de assalariado, quando eu constar para o imposto de renda o valor total do carro, vai constar no Open Finance para o outro banco comunicado que eu tenho aquele valor patrimonial todo. Enquanto eu não tenho, eu só tenho o valor da parcela que é o meu salário. Mas vai constar também o teu débito. É o famoso registrato também, né? O que que acontece? É, você autoriza determinado banco que você quer ter um relacionamento, que você quer fazer um negócio, aí ele olhar toda a tua vida financeira. Sim. Através de um código, gente. Isso aconteceu até comigo recentemente, que estávamos financiando uma sala nova para o nosso escritório. E aí ele pediu, né? Para poder ele... Porque como eu tenho um relacionamento em cinco bancos diferentes... Sim. Então seria interessante para ele... Eles têm que se comunicar, né? Exatamente. Seria interessante para ele ver o que é que eu tenho... O que é que você opera nos demais. Exatamente. E isso é bom. Mas isso não dá uma visão ilusória de que você tem um patrimônio que na verdade não é seu, é financiado, é um acessório bancário, já que você dividiu em 80 parcelas? Não, na verdade, o que o banco quer realmente é ter o endividamento. Perfeito. Ele quer saber o quanto está endividado frente àquela movimentação bancária que você tem. Você movimenta um milhão, mas você tem um débito de um milhão. Sim. Então ele quer ver... É o teu relacionamento. É se você tem o poder de negociação, né? Tua capacidade de pagamento. Perfeito. Não priorizando aí, independentemente da quantia que você tem em capital para favorecê-lo, não é possível compra. Perfeitamente. Isso ele vê... Observando o teu imposto de renda. Perfeito. Lá no teu campo de bens. Obrigado. Eu tenho outra pergunta já aqui, vou aproveitar o tempo, porque o tempo avança, são 7h50. Nossa. Vou ouvir dizendo aqui, Robson, sobre o imposto de renda, eu fiz FIES e tu na época do pagamento, preciso declarar isso? Tudo é declarável. Tudo é declarável. Aí você entra dentro do sistema do banco e você consegue, porque é um financiamento, né? É um financiamento. A forma é que ele é diferenciado, mas entretanto você tudo declara, tá? Não esqueça. Se você tiver dúvida, claro, você procura um contador da sua confiança. Todo mundo conhece, né? Um médico, advogado e contador, né? Procura um advogado de confiança, então procure o seu contador de confiança. Confiança, acho que é a palavra mais importante, né? Verdade. Isso é sempre, né? Pós-graduação, entra? Eu vim, estou perguntando aqui. Com toda certeza. O ensino regular, né? Ensino maternal, fundamental, ensino médio, superior, pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, tudo entra. O que não entra, gente, não esqueçam. É cursinho de inglês, cursinho pré-vestibular, qualquer outra coisa que não seja do ensino regular. Tem muita gente que cai na malha fina, viu, Robson? Isso é uma pegadinha. Colocando curso de inglês e aí a receita te glosa, cara, tu não sabe o que é a loucura. Se tu soubesse, falasse, meu Deus, se eu não tivesse botado a minha dor de cabeça, seria três vezes menor, porque ela te glosa em 75%. Exatamente. Eu, interessante, eu ouvi, a Ana aqui está perguntando também, estou chegando a várias perguntas agora. Bom dia, empréstimos são tributáveis? Eles já, eles não são tributáveis, tá? Entretanto, ela entra no campo de dívidas e ônibus reais, tá? É onde você está prestando conta de determinada coisa ou bem que você adquiriu, comprou e deve declarar no campo dívidas e ônibus reais. Você pega o rendimento e declara lá, tá? Início do débito e fim naquele ano de 2021 e o que você pagou. Olha, então... Não é que eles são tributáveis, sim. Ele pagou o IOF quando ele adquiriu, né? Foi tributável, mas lá na fonte você pagou e não viu. Tem um ouvinte que mandou aqui recado através de áudio. Deixa eu colocar o áudio aqui para a doutora Lígia ouvir. Bom dia, Robson Júnior. Eu gostaria de saber também se o meu neto, ele mora comigo, depende totalmente de mim, mas eu não tenho a guarda. Eu posso declará-lo? Olha, o melhor é você pedir a guarda. Entretanto, a receita, em alguns casos, ela consegue liberar, sim. Você colocar esse neto ou um bisneto. A mesma coisa dos seus pais e avós. Seus pais e avós. Eles têm aquele rendimento que não ultrapassa um salário mínimo, você também consegue colocá-los no seu impor dinheiro como dependente seu. Se eles moram com você, depende de você. Bem, um casal não é, não tem, digamos, eles não estão no papel casado, mas vivem. Ele pode declarar? Olha, é um pouco perigoso, né? Entretanto, nada que uma declaração de união estável feita em cartório, onde você paga, sei lá, 50 reais, não te reserve esse direito, né? Não te reserve esse direito. É o que eu aconselho as pessoas, né? Primeiro que casem, né? Porque é que nem a história, quem não registra não é o dono, né? É a mesma coisa. É uma segurança para o seu companheiro. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Cara, casem. Porque vocês não sabem a dor de cabeça. Se você quer deixar e fazer seu companheiro feliz e seguro, depois da sua morte, casem. Casem. Se vocês não têm filho, pior ainda, casem logo. Casem logo. Oficializem o relacionamento de vocês. Isso é importante. Não vim falar disso, né? Mas isso é importante, a segurança. Segurança jurídica. Exatamente. Ela, olha, aconteceu isso com a gente, né? Lá em casa, uma vez. O trabalho que foi para a gente ajudar essa colega, ela vivia em união estável há muito, muito tempo, né? E não tinha filhos, né? Inclusive. E aí ele faleceu de repente e deu muito trabalho para a gente comprovar que ela que era companheira dele, que ela que tinha o direito à pensão por morte dele. Nossa, vocês não imaginam. Então é uma coisa que a gente não pensa hoje, mas no futuro, se você quiser, olha, eu tenho a minha esposa aqui, John, e eu quero garantir o futuro que ela não passe a perreio, né? Então, faça isso. É o mínimo que você consegue fazer pelo seu companheiro. O John já está aqui também em estúdio. Deve ter alguma pergunta aí? É. Se é uma dúvida? Bom dia, Roberson. Bom dia, Lígia. Bom dia, meu irmão, Júnior Buquerque. Bom dia aos ouvintes, principalmente, né? Vamos lá. Uma dúvida muito frequente. Já falou de vários assuntos relacionados ao imposto de renda. E quem caiu na malha fina, né? Muita gente se desespera. Cair na malha fina, vou ter que pagar multa, o que eu faço? Qual é a recomendação? Procurar um montador. É a primeira recomendação que eu te faço. Primeiro é, se você tem alguma dúvida, assim, a declaração de pôr de renda, ela traz muitas facilidades para você até fazer sozinho. No caso de, por exemplo, houve um erro, fazer a ratificação, pode abater aquela multa da malha fina? Olha, depende. Primeiro você tem prazo. Depois que você é notificado, você tem prazo. Então, o importante primeiro é cumprir o prazo. Eu acho que mais do que tudo é cumprir o prazo, né? Então, você foi notificado, então, procure imediatamente um contador para ele lhe ajudar. Porque ele é o profissional habilitado. E que vai saber o que fazer, da forma que fazer. Ele já vai analisar a tua documentação. Se realmente tua declaração foi com uma informação que não fazia sentido, que estava errada. Então, ele já vai te orientar. Olha, isso aqui não cabe, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Então, procure um contador. Não precisa ter medo, né? Primeiramente. E se você... Eu aconselho você sempre fazer com um contador. Porque a partir do momento que você apresentar a documentação para ele, ele vai te dizer, olha, John, isso aqui não cabe. Esquece. Então, a gente age pela prudência. Não bote isso, você vai ter problema no futuro. Porque muitas das vezes, na notificação, a receita... Ela é genérica. E ela pede para você ir lá, não é? Então, antes de você ir na receita, você orienta pelo contador. Porque ele vai fazer várias perguntas lá, né? Na hora, você comprou a vaga e colocou no posto de renda. Não, tu não... Na verdade, tu não precisa ir na receita, né? É um acesso, assim, meio chatinho, para você entrar, verificar quais são as pendências da malha. Mas tudo você faz pela internet, tá? Então, você vai olhar as pendências da malha, vai ver o que lhe deu problema e você vai atender a notificação naquele item que ele está te exigindo. A gente tem que ser rápido, né? Ah, aqui se deram a gente. É o seguinte, ó. Pagamento de conta de água e luz. Entra assim ou não? Nunca. Não entra, né? Não entra. Ouvinte aqui... Tem ouvinte aqui fazendo... A receita, na verdade, ela reformulou muitos códigos, né? Às vezes, ela te dava um campo de você colocar umas deduções que não faziam sentido, que não entram, e mais por que que tá lá, né? Então, ela já excluiu muitos desses códigos, muitas dessas rúbricas que não são obrigatórias, que não fazem sentido e que não iam influenciar em nada. Bem, eu tô... As perguntas aqui não vão... Tem muita gente dizendo, veja a minha pergunta, o ouvinte mandou, mas a pergunta simplesmente não abriu aqui, não apareceu. E, Raul, enquanto isso tá... Venda de imóvel, venda de imóvel, tem que declarar? Deve declarar. Qualquer valor do imóvel, se eu vender? Exatamente. Olha, assim, obrigatoriamente, se a soma dos seus bens ultrapassar 300 mil, você já tem que declarar. Aí, eu oriento a você declarar tudo. Já que você declara, então declare tudo, né? O carro, a casa, a lancha, que você porventura tenha... Exatamente. E tudo que você vende, se você vendeu por um preço a maior do que você comprou, a menor, existe um ganho de capital, se você vendeu a maior. Então, isso também é tributável. Às vezes, a pessoa compra um carro aqui por 10 e vende por 15, né? E esquece que ela teve um ganho de capital e que, em cima deste ganho, você tem que pagar o imposto de renda. Então, não esqueçam disso. Se você tem dúvida, procura o contador pra te orientar, tá? Porque existe um programazinho chamado G-GAP, que é o ganho de capital. Então, você pode declarar, eu comprei um determinado apartamento, vendi, ganhei, sei lá, ganhei em cima dessa transação 10 mil. Então, dentro dos 10 mil, o que tu consegue tirar relacionado à despesa, a deduzir ou não, e pagar o imposto em cima daquele saldo? Tenho aqui uma pergunta, acho que é a última, o tempo aqui não me permite mais. No caso de um menor, porque esse assunto não vai se esgotar, gente. No caso de um menor pensionista que recebe pensão por morte do pai, a mãe, representante do menor, é dona de casa. Nesse caso, a declaração é feita no nome da mãe e os rendimentos do menor entram como dependente, ou a declaração é feita normal no nome dele, mesmo sendo menor? Olha, primeiro você vai pegar o informe de rendimentos lá da Previdência, de onde ele recebe essa pensão. Se tiver lá o campo de valores de retenção, de imposto de rendimento na fonte, e for a partir de R$10,00, ele já tem que declarar, tá? Ela pode sim, ela não tem rendimento. Então, ela pode fazer a declaração, colocar esse rendimento desse dependente, que é o da pensão, e colocar ele também como dependente. Ele não vai cair mais. O importante é você declarar esse rendimento desse pensionista, tá? Não esqueçam. Ele é maior ou menor de idade? Menor de idade aqui. Tá dizendo que é menor de idade. Pronto, não tem problema nenhum. Ele entra como rendimento. Mesmo sendo menor. Exatamente. Não tem problema nenhum. Ela pode fazer a declaração. Se tiver imposto de rendimento na fonte, tá? Também tem essa, tá? Então, você pode procurar um contador pra te orientar. Então, existe a obrigatoriedade? Porque tem muita gente que manda pra ter uma comprovação de renda, né? Dentro do limite. Mas que a obrigatoriedade não existe. Bem, eu quero agradecer, porque esse assunto não se esgota, agradecer a Lígia que gentilmente veio aqui. Vamos marcar novamente, né? E dar continuidade. Vai até abril, vai até... A gente pode fazer a semana que vem, Lígia. Dá pra você? Dá, sim. Terça-feira, por exemplo. Sim, podemos, sim. Então, terça-feira, sete e meia, a doutora Lígia vai estar aqui. Se ficar, lógico, que vem perguntas. Eu quero dizer também que esse material eu vou disponibilizar no meu Facebook e vou enviar, inclusive, o link pra doutora, pra que ela possa também colocar em suas redes, tirando dúvidas, perguntas que já foram, que muitas que vocês fizeram, podem estar inseridas nessas perguntas e respostas. John, você tem um minuto pra me dizer qual é a boa da política, pra gente encerrar. Óbvio, sai. Um minuto.